Fala aí meus alfusos mofuzinhos, aqui quem tá falando é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Human Fall Flat É um jogo, mano, que é uma massinha de modelar Eu não sei como falar isso pra vocês, mas é um jogo muito engraçado e muito divertido E o seguinte, eu queria pedir um negócio pra vocês Se vocês querem mais vídeos de jogo diferente aqui no canal, deixa o gostei, demorou? Esse vídeo aqui bater no bom vídeo, 12 mil gosteis, eu trago mais, fechado? E o seguinte, vamos lá, o... O que que é isso aqui já, velho? Vem cá, Inês, dá um abraço Ah, olha isso, mano, 3, 3... Olha, eu buguei, nossa, se liga, galera Hoje eu fiz o Ine Black de massinha de modelar Vocês acharam da hora? Tem bigode Não, ele não tem bigode Sai daqui Oh, nossa, oh, 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 oh Vai, infeliz Sai daqui Me larga Me larga, Arthur Me larga, Arthur Eu tô segurando, você vai segurar Olha, olha o Drey, olha lá, o Drey, tudo bom Me larga, Arthur Me larga, Arthur Aí, tchau, falou, trouxa Daí você não sai mais Eu tô com o personagem, eu tô com o personagem chave do Top É mesmo, esse aqui é o personagem do Top Me solte Vem cá, sai daqui Deixa eu jogar o lixo fora, vem cá, vai, vamos Vamos jogar o lixo fora, vai, vai, vai Vamos jogar o lixo fora, vai, vai Tchau Vamos jogar o lixo fora Calma, volta aqui, lixo Calma Tchau Olha, 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 olha Não, não, me larga, me larga, me larga, me larga Ai, cara, o Arthur é muito chato, cara Eu não devia ter lançado jogo pra ele Calma Tchau Ah, lá, saiu os três bobo Vocês gostam de cair os três juntos, né, mano? Olha, olha Bom, seguinte Pra que... Eu acho que vocês não estão ligados Mas eu e o Top Line, a gente sabia Que nesse jogo aqui tem objetivo Além de se matar Então, vamos ver o que tem que fazer nesse mapa aqui Vamos, vamos, vamos fazer o desafio desse aqui Vamos ver como é que é esse mapa Vai, vamos lá Ah, eu vou te matar, cara Vamos ver, vamos ver como é que é o desafio desse negócio aqui Vamos ver, ó É o seguinte Pelo visto, a gente tem que passar Arthur, larga Pelo visto, a gente tem que passar por aqui, ó Tem um portão, tá vendo? É, tô vendo Ah, tá entendendo A gente tem que atravessar Ai, o Arthur não consegue Vai, vai, peraí, peraí Calma aí Calma Pega aí na frente Vamos lá Vai, vai, vai Calma Não! Não! Que isso é isso? Mano, peraí Parece um monte de, parece um monte de bobo Como é que a gente vai fazer esse negócio? Essa aqui é um monte de difícil, velho Vai, vai, calma 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 não, calma Calma não Calma, Arthur, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, vai, calma Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Vai com calma Calma, vai com calma Aí, calma Vai, vai, joga pra lá Joga pra lá, joga pra lá Devagar, devagar, devagar Devagar Arthur Vai, Arthur Vai, Arthur, eu tô... Ai, eu tô... Arthur, larga, eu tô atrapalhando Tão aguentando segurar Larga, Arthur Aí, eu vou pegar uma boa calça Calma, 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 calma Vai lá, vai, a gente tem Eu tenho uma ideia Segura, 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 segura Segura Não, segura Não, não, segura reto Não, segura reto A gente perdeu as duas mangueiras Oi, 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 olha na minha calça A parte da frente Tem um rostinho desenhado Como assim? É um pato? É um pato Ah, tá De valeu, pato e um... Ah, vai, calma Então, é uma ponte Eu não entendi pra que serve isso aqui, cara Tá na minha frente Peraí, e se eu tentar pular direto? Mas é pular direto Ah, caramba, cheguei na beira Cheguei na beira, cheguei na beira Boa Cheguei na beira Ele tá preso, eu vou agarrar nele Não, não, não Arthur, não, não, Arthur, não faz isso não Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Não vai, né, eu tô indo Me ajuda Calma Vem, vem, vem Coloca o negócio lá, cara Ah, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia Tô aqui, tô aqui, tô aqui Passei, olha só Boa, moleque E agora, o que a gente faz? Cara, o pior é que eu tô com medo Eu tô com medo de eu passar e essa madeira cair Ah, eu já sei o que tem que fazer Tem que passar A madeira tem que colocar ela aqui, ó Tem que passar a madeira pra cá Tem que ir, enxergar ela pra cá, enxergar ela pra cá, deu Meu Deus do céu, tá bom Enxergar ela pra cá Arthur, me larga Arthur, faz isso aqui, a gente me segura Me segura, me segura que eu vou puxar a madeira Enxergar ela pra cá, deu, tá lá Tem dano Tá indo Ah, chegando aqui o negócio Não, eu acho que eu sei o que eu vou ter que fazer, mas eu acho que é esse daqui Meu amor, tu não sabe me puxar Quase caiu ele, milagre Peraí O que você tá fazendo? Eita O que você tá fazendo? Assim, ó Tá pronto? Tô pronto Vai Sai daí Oh, e se eu puxar? E se eu fizer isso aqui? É, beleza, eu caio, se eu fizer isso aí Onde é que eu vou parar? Ah, eu voltei pra cá Oh, como é que a gente vai fazer a passar agora, cara? Precisa da madeira ali, eu tenho certeza Tá vendo, aqui tem um buraco pra entrar a madeira Aham Ó Tô tentando levar até aí Boa Vai, tá pronto Tô pronto Vai, vai, vai Vai, três horas aqui Peraí, eu vou até lá, ponta de novo Pagando Eita Eu vou Calma, calma, calma Ai, Driss, você vai cair do lado de fora Boa Calma, deixa eu tentar, vai Grudei Ah Derrubou a ponte Jesus O Prout que eu vou agora Que que eu fiz? Eu tô ouvindo barulho Ah, desvugaram o jogo Já era Vem comigo Ai, meu Deus, me laiga Boa Caramba, jogo, já era A gente desvugou o jogo, será? Boa Como é que foi? Não, olha lá, a ponte, ó Mano, eu derrubei a ponte, cara É, a gente tem que erguer a ponte agora Calma Já era Já era Oh, eu tive uma ideia, calma Tive uma ideia, calma Tive uma ideia Passei, passei, passei Oxi Viu só? Eu tinha passado Não, não, eu usei teu negócio de jogo chamado Load, tá que foi? Você quer que eu sou seu Ah, mas John, você é muito chato, cara Não, eu aprendi isso Aí Então Tá roubando Não, não tô roubando Eu aproveitei o meu jogo Não, 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 não É, Drey, você não Vai, vai, calma Aí Vai, Drey, joga pro lado, joga pro lado Boa, joga pro lado Boa Tá indo, tá indo Tá indo Tá indo, tá indo Tá indo certo, tá indo certo Vai, vamos lá Vai mais Calma Caramba Não tá indo, não Calma aí, Drey E agora, o que a gente faz? Alguém me ajuda Calma aí Agora a gente tem que empurrar mais Será que tem que empurrar mais? Ah, não, pera aí Tem uma pontinha vermelha Ah, essa pontinha vermelha, Drey Nazarito Calma Essa pontinha vermelha, Drey Que é o negócio, tá vendo? A gente tem que usar ela Tá vendo? É a pontinha vermelha Olha aqui Aí tem que usar pra fazer aqui Tem que empurrar com ela Porra do Drey Não, não é Empurrar o Drey não, cara Vocês tão atrapalhando, sabia, né? Meu Deus Tem alguma coisa puxando a madeira pra lá Calma 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 Aí, é assim, tá vendo? É quase assim Entendeu? Pera Mas a outra madeira deve servir pra alguma coisa Então, eu também tô achando isso Não, se ela servir Se ela tá aqui, cara Drey, eu vou te tacar você lá E você pega a outra madeira Meu Deus do céu Vocês tão querendo fazer Vem cá Você tem que ser muito... Ah, mas pera O Inês tá conseguindo aqui? Não Então, por isso que eu tô falando Inês, falta Se você não gastar, meu irmão Poderia conseguir, né, cara? Inês, vai ter que derrubar aquela ponte ali, cara É o jeito Vai É só atacar o Drey lá Porque ele é burro Não, eu sei... Não, eu sei... Calma Me solta, Arthur Peraí, peraí, peraí Tô conseguindo, tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo, tá vendo? Tô conseguindo Calma Consegui, consegui Consegui, consegui, consegui Não, vai passar Boa, consegui Aê, boa Aê Caramba, calma Calma, calma Aê, consegui passar E agora, o que a gente tem que fazer aqui, hein? Pô, esse mapa aqui é mó difícil, velho Caramba, moleque A gente tem que escalar Vem, Madjão Sobe em cima de mim Calma aí Eu sei que eu vou escalar aqui Não Calma Cala a boca, Arthur Você nem escalar consegue Calma Eu vou te derrubar, você lembra? Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar, você Para, me larga, Arthur É meu sotaque, gente Calma Sotaque de quê? Ignorem Ah, tá Olha lá, o Arthur conseguiu É, errei Logo o Arthur conseguiu Pronto, passei também Boa Calma Calma, calma Como é que vocês fazem isso? Mano, eu jogo o braço pra cima e pulo Calma aí Consegui, consegui, consegui Nossa, eu vou chegar primeiro Calma aí Calma A gente tem que chamar todo mundo pra jogar isso aqui, cara Isso aqui é muito divertido Calma 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 Não consegui, caramba Madjão, eu sou fissão aqui, mano Tô, velho Você é péssimo mesmo Relaxa, eu também sou Tô tentando, peraí Caramba, isso aqui é muito Calma aí Ah, tá Tive uma ideia Nossa, cara Que ideia genial Tá, calma Oh, isso Sobe, sobe nisso Sobe nisso Sobe nisso aí Sobe nisso aí Tô aqui Sobe nele Sobe nele Sobe nele Fica pulando nele Desce Vai, vai, sobe Sobe nele também, Dray Desce o negócio Ah, caí Oh, anula Dray, sobe o negócio Pai, Arthur Fica pulando nele Fica pulando nele Fica pulando nele Pai, eu tive uma ideia Tô pulando Tive uma ideia Ah, eu vou Vai, vai, vai Calma aí, eu tive uma ideia Se a gente colocasse meio que uma pedra nesse negócio Será que dali é certo? Não sei Pra quê? Pra ele descer? Quer tentar? É, porque aqui em cima de eu tô Não dá mais pra andar, tá vendo? A gente teria tipo de, sei lá Igual aqui, ó Isso aí Isso aí, isso aí sobe Aí a gente tem que subir até lá em cima Então, eu sei que sobe, cara Mas ele não, também não é assim Calma aí Gente Deixa eu ver o negócio Calma, calma Tô vendo o negócio que, calma Tô vendo se funciona Que eu tô pensando É o efeito Nossa Achei Você viu? Você viu? Achei o louco Que a gente tem que sair Aonde? Alguém me tira Ah, é aí? É aí mesmo? Nossa É aqui Calma, Drey Vou te ajudar, calma Caramba, é carabulo Calma aí, eu vou te ajudar Vem cá, hein Vem cá, hein Vem cá, hein Vem, Drey Viu? Vem Ah, Drey Foi mal Eu caí Nossa, derrubei o Drey lá embaixo Derrubei o Drey lá embaixo Não consegui Calma Eu vou subir em cima desse negocinho Que negocinho? Ah, tá aí já Calma Boa Subi aqui no outro Agora eu vou subir aqui Puxa meu braço Ah, caramba Ô, gordão Sobe direito Ele ajuda Não dá O gordão aqui, ó Cadê o gordão? Em vez dele ajudar Eu tô atrapalhando Olha pro lado Eu tô vendo Mas deixa eu ajudar Deixa eu ajudar Ô, gente Eu tô sendo carregado Você é um gordão Você não tá ajudando em nada Eu não sei jogar esse trocinho ainda Calma O Inês sabe A gente fala assim, ó Ele não fala assim Drey Apenas de jogar tal jogo Que a gente vai gravar Não, ele fala assim Gente, ó Vamos gravar esse joguinho aqui Ah, ele é legal Pra você que eu ia gravar Nossa, eu caí de cabeça Na pega, velho Eu caí da minha vez, ó Ô, calma aí Tem alguma coisa aqui, velho Que a gente tem que fazer Isso não tá normal Isso não tá normal, velho Tem alguma coisa que a gente tem que fazer Só que isso aqui é usar muita cabeça Eu acho que você tem que ter muita cabeça pra ir lá Olha que carinha Se fosse barriga Não, se fosse barriga O bobo aqui já tinha ido Vai, vamos, bobo Quer brigar? Vai, bobo Vem cá, vem Vem cá Calma, calma Olha aí Olha, olha, olha Tchau Sai daqui Vai que cara infelizou Vai todo mundo então Quer saber? Vai todo mundo morrer Eu vou embora Tchau